Está no ar mais um Antenados na Geral, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero desejar toda sorte de bênção, todo dia eu quero que esse programa, meu desejo é esse, que seja uma bênção na sua vida, na sua casa. Hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre vida devocional, como está sua vida devocional. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro e também é capelão PM, pastor Enoque Rafael, seja muito bem-vindo Antenados. É um prazer estar aqui de novo, essa casa que eu já considero como nossa casa. E vamos participar desse debate aqui, para tentar elucidar e estimular o povo a ter uma vida devocional mais aplicada. Eu acho que é necessidade de todos nós. A minha já esteve melhor, sabia? Ele também, que é pastor da Sara Nossa Terra no Recreio, faz parte da liderança dos surfistas de Cristo no Rio de Janeiro. Meu grande amigo, pastor Júcas Garcia, que é uma surpresa. Inclusive, o pastor Juca me batizou, foi batizado por esse homem de Deus. Seja bem-vindo, Antenados, pastor Juca. Eu também quero agradecer o seu convite aqui, estar com vocês aqui. Espero também poder completar e somar alguma coisa aqui. Pelo menos uma coisa boa, Deus já fez, né? Eu poder ter batizado esse pastor maravilhoso aqui. Então, acho que eu já tenho meu galardão lá no céu. Olha, já ganhei um galardãozinho. E ele também, que é pastor da Igreja Batista em Camarista Meia, capelão da Polícia Militar, Jorge Lacerda. É uma alegria estarmos aqui nesta tarde e esperamos contribuir de maneira positiva para a devocional. Como é que anda a sua? Olha aí, olha a pergunta. Para participar também, ele é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande, pastor Bruno Fernandes. Para mim é uma alegria poder estar aqui com os amigos, sempre conhecendo gente nova e aprendendo muito no debate, que é sempre muito esclarecedor, muito produtivo. E esse assunto que é um assunto extremamente importante, né? Que é a vida devocional, que é a vida de intimidade com Deus. Então, hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas vivem tanto para amostrar algumas coisas e nós temos uma quantidade tão grande de crentes que só são crentes na igreja. Esquecem que ser crente não é só duas horas de culto. Então, com certeza, esse debate vai servir para edificar muita gente que está do outro lado aí. E eu quero já antecipar e mandar um abraço para o pessoal lá da minha igreja. O meu pastor presidente que permitiu estar aqui, o pastor Daniel Malafaia. Um abraço, povo de Campo Grande. Maravilha. Então, vamos lá começar a abordagem de hoje. Diz assim, um dos pilares da experiência cristã é a vida devocional. Isso é o culto de uma relação de intimidade com Deus através da leitura bíblica e da oração. Hoje, no Antenatos, vamos falar, então, sobre vida devocional, como está a sua. Pastores, qual seria a maior dificuldade que hoje nós encontramos para ter uma vida devocional com Deus? A gente sabe que as propostas, as tentações, são muitas no mundo em que a gente vive. O que a gente pode apontar como maior dificuldade que atrapalha a vida de um cristão hoje de oferecer uma devoção? De se entregar para Deus? A correria do dia a dia, nós vivemos hoje numa sociedade que é extremamente diferente da sociedade, por exemplo, dos dias bíblicos, dos dias de Jesus. Hoje em dia, nós vivemos numa correria muito grande, são muitas atividades. Os pastores estão aqui, mas trabalham e aí tem a atividade da igreja. Eu não sou pastor fixo de uma igreja, mas prego em muitas. Então, toda essa correria do dia a dia, as atividades, isso aí faz com que a gente vá se distraindo e esquecendo de ter um devocional com Deus. Eu acredito que o inimigo, hoje em dia, tem investido muito nisso, em distrações. E aí você pega pessoas que não conseguem mais ter tempo para dobrar o joelho, não conseguem mais ter tempo. E quando chega em casa, chega morto, de cansado, faz aquela oração, Senhor, me perdoa dos meus pecados, abençoa meus pecados, amém, e dorme. Porque é a correria do dia a dia. Sobretudo aqui na cidade grande, nós vivemos num ritmo frenético. Eu acordei, fui resolver um negócio no meu carro, depois de um lugar fui em outro, e depois o rapaz aqui do antenado já me ligou, está a caminho. Então, assim, a gente vive num ritmo que, realmente, se nós não tivermos a disciplina de retirarmos um tempo, ou de madrugada, ou num intervalo de horário, ou numa repartição, ir no banheiro, dobrar o joelho, a gente não consegue ter uma vida devocional. Porque a nossa aceleração da pós-modernidade está roubando e está distraindo muita gente. E aí, muitas vezes, quando a gente tem um tempo assim mais livre, a gente vai para a rede social, essa é a grande realidade. Então, eu acredito que nós estamos nos distraindo muito, e a pós-modernidade, toda essa velocidade que as coisas têm que acontecer, a quantidade grande de demandas que a gente tem, vai nos prejudicando se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida espiritual. O tempo, né, pode ser um grande inimigo, né, da devoção de um cristão. Eu, assim, eu acredito que a gente pode ter a vida devocional também em qualquer lugar, né, está em qualquer lugar. Vai orar em qualquer lugar, na praia, que a gente gosta de pegar onda, está dentro do mar, pode fazer a vida devocional. Mas o que eu acredito que mais tira hoje a galera de uma vida devocional, que eu vejo muito crente, muito cristão, é as ofertas que o mundo está proporcionando, né. A gente está aí falando, estava falando de WhatsApp e tal, WhatsApp é Facebook. Isso acaba minando. Justamente, a gente, em vez de usar para o lado bom, eu acho que, infelizmente, o inimigo, ele é como uma serpente, ele vai devagarzinho e tudo, e ele fica usando isso, né, para poder colocar aquelas fotos maravilhosas, né, aquelas fotos de praia, aquelas fotos de homem ou foto de mulher, né, para a pessoa se distrair, né, justamente. E daqui a pouco, quando você vê, você já está fora da palavra de Deus. Aí já perdeu ali uma hora, duas, três horas, quando tu vê. Uma, já perdeu o dia inteiro, daqui a pouco aquilo passa a ser uma normalidade. Aí você só vai procurar Deus quando você está com problema, né, né, quando você está no sufoco, quando você, pô, sei lá, assim, no nosso caso, né, não deu certo uma coisa, aí você procura Deus, né, você não procura Deus toda hora, né, aquela intimidade, né. Quando é uma vida devocional, eu acho que é intimidade, se eu tenho intimidade com minha mãe, eu posso chegar lá e abrir a geladeira dela, a hora que eu quiser, ela não vai ficar aborrecida, né, se eu tenho intimidade com Deus, eu posso pedir para Ele, agradecer, pedir perdão para Ele, a qualquer hora que Ele vai ficar aborrecido. Eu entendi, porque às vezes a gente pensa que o devocional é apenas no momento do rito, né, mas assim, o que o Júlio está falando é interessante. Aonde você estiver, é claro que a disciplina, né, a disciplina eu acho que é fundamental, mas é importante a gente entender o seguinte, que a vida é um evangelismo, né, a sua vida é uma devoção, né, uma consagração momentânea, diária, 24 horas, de manhã, tarde e noite, é uma vida sendo vivida. E eu penso também que às vezes o que pode estar atrapalhando a vida de muitas pessoas no devocional, pode ser a falta de paixão por Deus também, né, é a falta de paixão. Só para no, no, que Ele vai passar para a palavra, Ele vai falar alguma coisa, com certeza, você também, eu acho que também, a gente tem que, justamente, intimidade, é o quê? Pegar a palavra, ler a palavra, ir para a igreja realmente, que as pessoas falam assim, ah, poxa, na igreja e tal, para que eu vou para a igreja? Tem que ir, tem que falar com Deus toda hora, tem que estar com Deus qualquer hora e ler a palavra realmente, estudar a palavra, tentar entender a palavra, né, eu tento ter uma vida devocional, não sei se eu consigo da maneira que eu queria, mas eu tento e eu sei que Deus, né, está olhando por isso, está me dando entendimento, o Espírito Santo está, agora eu vou passar a palavra. E aí, pastor, eu lembrei de uma frase que uma vez, pastor Bruno, eu pregando lá na igreja, eu falei do poder expulsivo de um novo amor, o poder expulsivo de um novo amor, porque no gabinete o João perguntou para mim, pastor, eu não estou conseguindo oferecer a Deus como eu queria, o que eu faço? É o poder expulsivo de um novo amor, é você se apaixonar tanto por Deus, que essa paixão por si e pelo mundo e pelas coisas da vida, ela vai perder valor, vai perder sentido, quando você conhece a Deus, né, isso aí fica mais fácil, a devoção diária. Eu, sinceramente, acho que nada justifica. A frieza. O pessoal do interior tem seus motivos, o da cidade grande vai ter os seus. Isso é a conversa que a gente cria para justificar, quem quer, dá um jeito, quem não quer dar. Quem quer faz a hora, como diz a canção, quem quer faz. Quando eu brinquei aqui dizendo que houve um tempo em que eu devoção na hora maior, porque eu tinha por hábito levantar duas horas antes de qualquer pessoa da minha casa, porque essas duas horas eram meu, com a Bíblia e coração. Hoje eu não tenho essas duas horas, hoje eu não tenho essas duas horas. Houve um tempo da minha vida em que era sagrado, todo dia eu levantava, e se eu tivesse que levantar três horas, quatro horas, eu habituei a isso. E foi o período que eu mais cresci na palavra e no conhecimento, foi o período que eu passei em primeiro lugar para campeão na polícia militar, foi o período, não, entendeu? É porque eu fui buscar a graça de Deus. Aí a gente quer saber o que é a verdade, ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado, irmão, não tem meio termo. Isso, camarada, tem noção, o cara que faz a pergunta é assim, pastor, o que é que eu faço que eu estou fraco? É o que você não faz, é diferente. Não é o que você faz, é o que você não faz, é o que eu deixo de fazer. Eu tiro isso por experiência própria. Todas as vezes que eu começo a me sentir mais fragilizado, mais limitado, vulnerável, eu percebo nitidamente que eu estou deixando, às vezes, já na minha devocional, na minha leitura da palavra. E não tem fórmula mágica. É Bíblia e oração. É Bíblia e oração. É Bíblia e oração. Isso é remédio para qualquer crente, para qualquer um. Agora, o camarada vai... Quem sai perdendo é a própria pessoa que deixa ele viver uma vida devocional. Que se você não consegue... Você tem tempo... Vou falar daqui, como eu gosto de internet, você tem tempo para a internet? Você tem tempo para a televisão? Eu quase não vejo televisão. E tem gente que vê televisão o dia todo. Eu hoje não consigo achar uma programação na televisão. Minha mulher fala, está vendo o que aí? Nada. É uma caixinha do nada. Eu não consigo ir no tiro, porque não dá. Eu gosto de estar com o Bom Sábado. Agora, estava um bom livro do Cury, que ele lançou agora, um livro maravilhoso. Então, o nosso povo não quer ler. Não quer ler bons livros, não quer ler a Bíblia. Se você, como crente, não lê a Bíblia uma vez no dia, alguma coisa está pegando para você. Ah, dizer assim, mas é a hora que você puder. Quer dizer que Deus... Você, para falar comigo, tem que marcar a agenda? Quer dizer que Deus é a hora que eu quiser. Percebe? A hora que eu puder, a hora que eu quiser, no banheiro. Não. Ele já não é Deus da sua vida. Deixa de ser Deus da sua vida. Se eu marco o encontro para falar com o presidente da República, eu tenho que agendar para falar com Deus. Deus tem que ver em mim um propósito. Se eu separei esse horário para te buscar, minhas primeiras horas do dia... Você não gosta de ser encontrado numa agenda? Deus gostaria de te ver na agenda dele. Quando ele vai falar assim, ah, ele vai parar para tomar um café, talvez ele fale comigo. Quando ele for no banheiro que tem dor de barriga, ele vai aproveitar para falar comigo. Está de brincadeira? Se o camarada falar comigo só dentro do banheiro, eu vou mandar ele procurar o que fazer. Eu acho que essa questão aí, o senhor está... Essa questão de devocional, de... Paulo disse assim, em tudo dá graça, orar é sem cessar. Então, quando eu disse que a pessoa tem que cheirar o momento, onde for, para orar, para buscar, eu disse nesse aspecto. Sim, eu concordo. Não dá para você orar sem cessar? Não dá para você ficar 24 horas de joelho. Eu já tive um período na minha vida, onde eu era solteiro, morava com meus pais, eu dobrava o joelho e ficava 3 horas orando direto, 2 horas e meia. Por isso que eu casei. Feio pra caramba. Eu ia para o monte, eu fiz uma campanha de quase um ano inteiro, ininterrupto no monte, todo dia indo e orando. Hoje não tem como mais eu fazer isso. Porque eu sou empresário, eu tenho lojas, eu tenho funcionários, eu tenho uma demanda, eu tenho igreja, tenho que viajar, tenho que pregar, tenho família. Então, não dá mais. Mas eu estou me atendo, eu estou me atendo ao tema, só para a gente poder trocar esse pingue-pongue aqui, já que você me deu uma réplica e não foi com você que eu... Não direcionou para mim. Não, você levantou uma bola e eu aproveitei a tua bola. Porque a gente tem que tomar cuidado, a gente vai relativizando. E sempre que pode, sempre que pode, não é. O tema é devocional. Devocional é aquilo que você dedica e não é aquilo que sobra. É esse que eu quero chamar esse aspecto. Orar o tempo todo, também tem. E eu digo até que eu faço mais isso hoje do que o próprio devocional. Eu falei aqui... Todos nós, eu acredito. É, correria. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu tenho hora também do dia que eu separo para estar com Deus. Eu creio, sabe? Eu acho que é preciso você fazer esse esforço. Entendeu? Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre isso, é a celebração das disciplinas espirituais. É muito interessante, fala sobre você criar uma disciplina para você orar. A mente humana precisa disso. Eu acho que é questão de atitude, questão de compromisso e de movimento. Primeira questão de atitude é porque você orar, você precisa tomar atitude. Porque você tem compromisso com quem? Com Deus. Essa é a primeira questão. E a segunda é o movimento. Quem ama, quem tem paixão, se movimenta em prol de. Então, a grande questão é que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não estão dando atenção, porque da mesma forma que a gente tem muitos compromissos, tem muitas facilidades para você ler a Bíblia, para você orar, tem devocional na internet, no celular, em tudo que é lugar. Então, para mim, mais, é compromisso. Tem muita gente que analfa a Bíblia. As igrejas hoje, tem muita igreja que aboliram a escola bíblica dominical, por exemplo. Estamos chegando ao dia da Bíblia. E tem gente que nunca meditou. Não é a quantidade de texto bíblico que você lê, mas é a qualidade. Pode ser um versículo por dia, mas se você meditar naquele versículo, pedir a Deus para falar contigo e orar, Deus vai falar através daquele versículo. Então, é atitude, movimento e compromisso. Eu acredito que é sem dúvida essa questão de, eu levantei a bola aqui do tempo, que o tempo falta às vezes, mas com certeza o maior fator que impede as pessoas de terem uma vida devocional é o que o pastor falou, é paixão por Deus. Porque quando você quer, realmente, você desmarca compromisso, alguém para a gente visitar, você fala, não vem que eu tenho um negócio para fazer agora. Não precisa nem isso, basta o calo apertar, né? Vamos para um break, mas é exatamente. Se apertar, como o Júlio estava falando, aí o cara corre logo para os pés disso. Você que está assistindo, gostando e sendo edificado, vamos para um breve intervalo, mas o Antenados volta já já. Antenados na Geral está de volta aqui para o segundo bloco. Quero já incentivar você a participar da nossa página no Facebook. Você pode ir agora lá no Antenados, na página do Facebook, ver os recortes dos melhores momentos aqui do nosso programa e dar uma curtida, um joinha, compartilhar. Quero que você nos ajude a divulgar a Palavra de Deus. Inclusive, não apenas no Facebook, mas também temos um canal no YouTube, onde colocamos ali todo o nosso programa para que você possa rever a nossa programação. Muito bem. No primeiro bloco, a gente falou aqui sobre as diversidades do devocional, né? Que pode ser tanto hora marcada, a oração também é um pensamento voltado para Deus. Então, quando eu penso em Deus, eu estou orando. Mas é importante também eu separar um período para eu poder estar me concentrando ali naquela entrega para Deus, né? E a oração também é uma ação. Também quando eu ajo, eu estou orando. Agora, vamos definir aqui no que consiste, de fato, uma vida devocional. Como é que a gente pode orientar aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora a ela, na casa dela, a fazer o devocional na vida dela? Como é que a gente pode incentivá-la? Porque, por exemplo, tem pessoas que a parte da manhã é a parte boa, outras a parte da noite é a parte boa. Então, não tem uma regra. Mas como é que a gente pode ensinar os princípios para uma vida devocional saudável? diante de Deus? Como é que eu acho que a mente humana trabalha... Pode, senhor vai, senhor. Pela idade, senhor vai para mim. Não, que eu não vejo, senhor. Eu acho que a mente humana trabalha... Não, porque a mente humana trabalha... Sabe o que é isso? Traz uns garotos bons desses? É, é. É cheio de gás, cheio de gás, cheio de gás. Não, não, não. Não, e de onde ele veio? Ele veio do Malafaia, cara. A escola lá é boa, pô. Então, olha só. É, eu sou do Malafaia, ele é do Malafaia, negócio que não vai ficar fácil, né? Nem com maquiagem deu para despachar. Mas tem o Malafaia dele também, assim que não vai dar certo, né? Mas, veja só, a mente humana trabalha muito com recompensa. A gente está entrando no caminho das dificuldades que a pessoa possa ter, eu estou considerando essa sua pergunta. E se a gente trabalha muito com recompensa, isso é do ser humano. Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos vós que está descansado e oprimido, eu vos aliviarei. Você tem um problema, eu tenho uma solução. Você tem uma necessidade, eu tenho uma recompensa. A mente humana trabalha com isso. Eu acho que a pessoa que está com dificuldade de leitura, de horário, ele tem que parar e criar para ele uma recompensa ou para ele uma punição. Quer ver o pastor Antônio Gilberto, que eu tenho a honra de dizer que fui criado aos pés dele, né? Até viajando com ele algumas vezes para a convite. O Gilberto Palafari? Não, o Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos. O pai do Silas também foi um herói, né? Esse país vivo de Cordovil, é, um amigo, me tem como filho, fui criado aprendendo com ele na Assembleia Deus de Cordovil, hoje eu estou na Advec, mas eu fui criado com ele em Cordovil. Para você ter a ideia, o professor Antônio Gilberto, houve um período que ele disse o seguinte, não sei se ele ainda está assim, ele criava pela idade, eu creio que não, Teve até doentinho recentemente. Ele não tomava café da manhã sem antes fazer o devocional. Ele criou isso para ele como responsabilidade. Não tomava café sem antes ler a Bíblia. Sem café, sem devocional, não há café. Primeiro mês a gente fica sem tomar café, mas depois acostuma. Não, porque, sabe, porque você acordou, primeiro que a gente tem que entender que leitura bíblica não é como leitura de qualquer livro. Há uma batalha espiritual. Nós só sabemos disso. Não é só ler, examinar também. Não, tudo vai trazer dificuldade, né? Devocional, devocional. Então, você tem que entender que há dificuldade. Se você não trabalhar a sua mente com recompensa, sobretudo quando você vai ensinar isso a criança, a adolescente, novo convertido. Então, acho que para a vida devocional, primeira coisa, escola dominical, pô. O cara, ensinar o camarada que a gente tem que fazer aquilo em 24 horas, que a pessoa quer ler a Bíblia, não atropela. Não, escola dominical. A questão de hábito também, a nossa, para criar-se um hábito demora uns 20, 63 dias mais ou menos, dois meses. Até criar o hábito, a mente fica resistindo. Depois que cria um hábito, vira... Fica mais fácil. Fica mais fácil. Bom, essa questão de vida devocional que você falou, qual o exemplo que a gente tem? Nós temos em Jesus alguns grandes exemplos para termos uma vida devocional bem-sucedida. O primeiro exemplo foi naquilo que ele falou. Quando vocês forem orar, vocês vão entrar no quarto, fecha a porta, ore em secreto, que o vosso pai que está em secreto vai recompensar vocês. Então, esse é um bom princípio, que é o princípio da solitude. Você sabe que solitude é diferente de solidão. Solidão é ser só. Solitude é estar só por um momento, com um propósito. Então, acredito que a nossa geração precisa de mais solitude, que é de mais momentos a sós com Deus, de mais momentos onde Jesus diversas vezes faz isso. A Bíblia diz que ele pregava para uma multidão. Aí, de repente, ele diz para os discípulos assim, entrem no barco e vão para o outro lado. Aí ele despede a multidão e ele sobe ao monte para orar à parte. Então, o segredo do sucesso público de Jesus era o privado dele. Então, o segredo de Jesus era o secreto. Então, eu acredito que esse deve ser o maior segredo da vida cristã. É um grande princípio. buscar Deus no secreto. Cara, hoje em dia a gente vê gente, sabe, é estranho, é esquisito isso. O cara, ele está com a cara feia, ele tira uma foto de jejuando pela sua vida. Ele vai para o monte, ele posta, eu estou aqui orando, estou aqui orando o tempo todo. É como se Deus tivesse Facebook, estivesse vendo o que ele está fazendo. Então, assim, a nossa geração é uma geração que precisa mais de secreto, mais de segredo, mais de silêncio, mais de estar em oculto com Deus, só você e Deus sabendo. Então, como orientar alguém, desligue um pouco o celular, saia um pouco da rede social, coloque o celular no modo avião, feche o teu quarto, feche a porta, se tranque em algum lugar e tira o teu momento. Daqui a pouco eu prego aqui. É mais complexa ainda a questão, porque, lamentavelmente, a nossa educação é muito frágil. Isso reflete também na igreja. O pessoal não gosta de ler porque também não sabe. Então, a gente tem que estimular através das redes sociais. Aí é um contraponto. Eu sei o que ele quis dizer, que eu também sou da antiga, então desligo tudo para fazer meu devocional lendo papel. Mas a garotada de hoje não conhece o papel, só conhece o celular. Então, a gente tem que aproveitar isso aí. Usar para a glória de Deus. Usar para a glória de Deus, mas não para a distração. As grandes corporações já estão fazendo isso. Tem que ter o quê? Disciplina. Bíblia, oração e participação, serviço. Não tem jeito. O meu devocional é totalmente diferente. Surfando. É surfando também. Sobe numa trancho. É surfando. Mas eu não tenho muito esse negócio de horário e tudo. À noite, com certeza, eu oro, converso com Deus, mas eu oro qualquer hora também. Não tem isso. O que acontece? Eu trabalho, eu pego minha Bíblia, está ali do meu lado, de vez em quando. Parece que o Espírito Santo fala comigo assim, ó, tem que ler a Bíblia. Tu não leu, não? Aí eu pego lá a Bíblia, começo a ler um pouco. E também tem outra coisa, que eu fico escrevendo, às vezes, palavras. Eu pego lá no meu computador, fico escrevendo palavras. Eu leio a Bíblia e fico tentando entender, cada vez mais escrevo o que eu entendi dali para fazer uma palavra. Daqui a pouco eu leio de novo aquela mesma coisa, aquele mesmo versículo, entendo diferente. Escrevo uma palavra. Daqui a pouco eu vou junto. Isso aí eu vou aprendendo. Eu estou falando isso. É lógico que tem que ter o horário, tem que ter tudo, mas tem gente que, às vezes, não consegue tudo. E também, eu acho que pode ser feito um devocional, assim, dessa maneira, também, porque, pô, eu acho que para Deus, aí, eu tenho intimidade com Deus, eu posso falar com Ele a qualquer hora. Eu posso, não é, olha, não tem réplica, não é réplica. Calma aí. Você é minha palavra completa. Qualquer hora, qualquer momento, todo momento é hora, né? 24 horas por dia. Eu acho que também, o meu testemunho também, quando eu estou na rua, é um devocional. Eu entendo como um devocional. Olha só. Eu acho até... Tudo isso. Pode discordar dele aqui? Desculpa. Não, deixa eu dar uma réplica aqui agora. Já que é debate, vamos debater. Senão, quem está aqui, assim, o debate que só concorda não é debate, né? Deixa eu fazer aqui. Eu até concordo que você pode falar com Deus a hora que você quiser, mas você tem que parar para ouvir Deus. Justamente, mas olha só. Você tem que parar com Deus. Não, aí, deixa eu só falar. Aí é o que eu digo, que Ele falou do quarto. Mas você entendeu? Onde Deus vai te responder no silêncio do quarto. Não, justamente, mas você entendeu que eu chego assim, eu falo, pô, eu tenho um toque do Espírito Santo, que Ele chega para mim e fala, ó, tem que ler a Bíblia agora, começa a ler, começa a estudar a Bíblia. Eu falo com Deus. Mas eu digo mais, Ele não precisava te tocar para isso, não. Não, mas Ele toca toda hora. Sabe por quê? Porque eu acho que nós... Ele está junto com Deus, né? Não, deixa eu te falar. O pai não precisa mandar o filho estudar, não. Não, não, deixa eu te falar. Eu acho que nós, eu, por exemplo, acho que todos, não sei, todos nós, assim que eu vejo, assim, eu posso até... A gente tenta cada vez ser melhor em tudo. Sim, sim. Então, cada vez, a gente nunca está... Eu acredito que a gente nunca, por exemplo, no meu... Nunca estou fazendo devocional o que eu preciso fazer, o suficiente, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer, entendeu? Justamente porque dessa correria, justamente porque eu não sou um cara realmente disciplinado, eu não sou disciplinado... O surfista, ele tem esse probleminha. Justamente, ó. Para o horário de falar seis horas, sete horas, oito horas, nove horas, dez horas, não. É igual eu vou pegar onda. Eu, primeiro, olho a maré. Pô, dez horas está melhor? Então, eu vou dez horas. A gente tem um contraste, porque é dois surfistas, dois militares. É, dois militares. É verdade, tem dois militares. Por isso que tem, por isso que eu falo. Um choquezinho, né? Um militares disciplinado. E um assembleiano aqui firme também. Não, eu já fui mais. Um choque total aqui. Ah, mas isso aqui representa a nossa diversidade religiosa e cada um tem dois cadeiros da sua forma. Mas você ainda tem um agravante que é um militação, né? É disciplinado. Disciplinador. Vamos marchar. Agora, o que é importante a gente destacar aqui, que não é apenas o devocional, mas como que você faz o devocional. Porque, às vezes, o cara faz o devocional por obrigação, mas o coração dele não está naquilo ali. Aí, na cabeça, pô, já orei várias vezes, não, eu dei meu dízimo, fui para a igreja, fiz meu devocional. Mas, às vezes, o cara fez de maneira religiosa. Se é para ele suprir uma dificuldade, uma limitação, melhor que ele comece na carne e termine no espírito. É, não, você olha... Exatamente, mas o problema... Vai na marra. Uma vez eu falei o seguinte... Meu pai me obrigava a ler a Bíblia quando eu era garoto, me botaram de castigo, sou grato a ele por ele, até hoje. Até hoje. É, minha mãe também me obrigava a ir para a igreja. Aí, de início, eu não fui. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Fazia a bestia, valeu o salmo tal, valeu o salmo tal. Vai copiar o salmo tal. E copiava. O bom é que o resultado foi positivo na vida de vocês. Agora, é importante a gente destacar que, às vezes, o contato estéreo com o sagrado também pode gerar até dureza no coração. Porque o mesmo salmo que endurece o barro amolece a cera. Então, assim, se o cara tiver um contato com o santo, com o sagrado, com o devocional, só que por religiosidade ele vai se tornar um fariseu. Mas, assim, é importante a disciplina, mas a gente sabe que corre esse risco do cara se tornar empedrado. Eu vou aplicar, lá, o bar de vocês, surf e esporte, por exemplo. Eu tenho uma menina que me treina para não ficar mais barrigudo do que eu estou, minha personalidade. Isso é a curva da prosperidade. Isso aqui é calúnia contra a minha vida. Eu não aceito isso, como diz o Pornel, o Pindegos, eu não aceito isso, a barriga não é minha. Não, mas veja só, o camarada não vai começar, é o conselho que eu dou, já que a gente está aqui aconselhando sobre isso. Meu irmão, houve um tempo que eu fazia duas horas. Hoje eu já não faço mais justamente por causa do meu tempo. Mas eu quero o seguinte, começa com 10 minutos, começa com 15, começa com 20, começa com 5. Mas que você crie uma disciplina diária. Se você não é disciplinado e sabe que vem de esquecer, se puna, cria um horário, bota despertador. Essa hora eu vou parar. Bota no horário de refeição que você sabe que vai lembrar. Cílula, bota para despertar. Então, quando eu falo que a mente trabalha com recompensa, você faz isso com criança quando quer educar. Então, eu acho que você tem que criar o mínimo de disciplina. O mais uma máxima interessante do Devocional é todo dia. Seja todo dia, faça todo dia, ore todo dia, leia todo dia, busque todo dia. O tempo é seu e vai crescendo, né? Vamos para um break nesse momento. O papo está bem divertido aqui, tréplica, réplica, mas está tudo certo no final das contas. O problema está sendo doido aqui. Vamos para um break, mas o Atenados volta já, já. Estamos de volta para mais um bloco, mais um debate saudável, é claro, né? A gente está aqui para edificar a sua vida. E, como sempre digo, você é o patrimônio da Boas Novas. Por isso, eu lhe incentivo a ser fiel todos os dias aqui, às 17 horas, participando. Você pode anotar o nosso telefone e também enviar temas. Pode enviar perguntas, que esse tema aqui é abordado por você. Então, envia temas, grava um vídeo no WhatsApp. Nós queremos aqui abençoar a sua vida. Pastores, mais uma pergunta. Qual a melhor forma para se adquirir um hábito de uma vida devocional? A gente está falando do valor do hábito, da disciplina. E como é que a gente faz? Começar pelo mais jovem, nessa vez. Pronto. Vamos lá, Bruno. Fórmula, pergunta. Qual a melhor maneira? A pessoa tem dificuldade de devocionar. Como é que ela faz para criar esse hábito saudável na vida dela? Olha, esse é um tema que a gente vai acabar abordando sempre. As mesmas coisas, voltando sempre nos mesmos assuntos. A questão do devocional, ela parte de uma paixão que você tem que ter por Deus. E de você linkar isso a uma disciplina espiritual. Porque se você ficar só na disciplina também, como já foi falado aqui, você corre o risco de estar só na religiosidade. E Jesus falou que o importante é estar em espírito e em verdade. Então, assim, eu acredito que você tem que linkar uma paixão, um amor, um desejo de conhecer a Deus, de ter fome da palavra, de ouvir a voz de Deus com uma questão de própria disciplina, de disciplina própria, de organização própria, de você se organizar para tirar um horário no dia. Não, de amanhã para tal dia eu vou fazer um jejum. Isso é uma questão de uma organização. Minhas filhas vão sair para estudar, na minha casa não vai ter ninguém. Eu vou tirar aquele horário para buscar, para ler, para estar sozinho com Deus. Ou então eu vou para tal lugar, eu não quero ninguém no carro comigo que eu vou orando. Às vezes eu faço particularmente muito isso. Então, assim, eu acredito que você tem que, para iniciar uma vida de você, você tem que linkar um amor, uma paixão, um desejo de estar mais perto de Deus com uma disciplina, com uma organização pessoal própria. Vou tirar o exemplo do surfista aqui, né? Todo mundo já aprende a surfar logo de primeira? Não, vai aprender o quê? O processo. A colocar, a subir na prancha. Então, a pessoa tem que insistir, persistir nisso. Dizeram que eu tenho jeito. Inicialmente. Então, persiste por causa do amor, da paixão, e isso vai levar ele a conseguir chegar lá. Então, é persistência, dia a dia, vencendo um pouquinho, e ele vai chegar um momento que vai se tornar um hábito através da disciplina. O pastor Enoque falou uma coisa interessante aqui, ele falou de começar na carne, né? Não, é Paulo, vai olhar a igreja, a gente não pode entrar na carne. Não, não começa na carne, quem quiser? Paulo, diz o seguinte. Começa em coração, né? Pela decisão. Respeitada a colocação do colega, ele disse que o Espírito Santo fala, mas tem coisas que você não tem que esperar sentir. Porque uns vai pelo amor, outros vai, né? Porque se você for esperar sentir vontade, você não vai fazer. Você vai fazer pela obediência e por saber que aquilo é uma semeadura que tem uma colheita. Você não vai deixar de colher, de forma alguma, se você investir na leitura da palavra e na oração. A colheita virá. A seu tempo. E assim, pastor Enoque, nem tudo é emoção, né? Porque a fé é decisão. Então, às vezes, assim, é consciência, né, pastor Juca? Porque às vezes o cara sabe, pô, isso aí é o melhor para mim. Eu posso estar cansado aqui agora, posso não estar com tanto desejo, mas é o melhor para mim. Então, eu vou decidir, Martin Luther King, que encaixa com isso que a gente está colocando aqui. Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste. Caminha, se arraste. Se não puder, caminha. O negócio é dizer, eu sei que isso aí vai. Mas vai, chega lá. Assim, por exemplo, se é para uma pessoa que está iniciando, é isso? Isso. Justamente. Eu acho que a primeira coisa é, para você ter amor, né? Eu acho que a pessoa tem que ir em uma igreja que ele se identifique. Um discipulador. Um discipulador que ele se identifique, para ele começar a tomar a intimidade e, dali, ele começar a buscar a palavra realmente. Mas isso é um processo, assim, não é de uma hora para a outra. Não dá para ser de uma hora para a outra. Eu, quando cheguei na primeira vez na igreja, eu adorei a igreja. Eu cheguei lá, pô, música para caramba e tudo. Fiquei amarradão lá, né? Viu o bispo Bené Gomes cantar, né? É demais, é demais. Aí eu cheguei para o cara que tinha me levado, eu falei, pô, se eu tomar uma garrafa de vinho, eu vou ficar igual esses caras que tem o Vieta, aqueles caras, tudo pulando e tal, né? Eu falei, pô, aí o cara chegou para mim e falou, ó, você não vai precisar disso. Fica um tempo aí e tudo. Aí eu me amarrei, gostei de ficar na igreja e tudo. Comecei, fiz seminário, né? Não saía mais da igreja, não saía mais da igreja. Minha esposa chegou para o cara que tinha me levado para a igreja, que ela também tinha tentado e não conseguiu. E chegou, pô, meu marido não sai mais da igreja. Aí ele chegou e falou, pô, mas deixa, nem que ele compre uma cama lá, fique lá. É melhor ele dentro da igreja ou como ele era fora da igreja? Não, melhor ele dentro da igreja. Calma que depois isso aí vai se normalizar, vai equilibrar. Mas eu fui criando um amor, criei um amor pela palavra. Aí eu comecei a querer estudar a Bíblia. Eu acho que isso tudo é um processo. Não dá para ser de uma hora para a outra, por exemplo. Eu sou um cara que eu estou há pouco tempo na igreja e tudo. Não estou muito identificado na igreja, porque às vezes a gente vai para uma igreja que a gente não se identifica. Eu fui numa que eu me identifiquei, gostei. Comecei a entender a palavra, comecei a aprender a palavra, comecei para o culto. Aí fica tudo mais fácil. Foi desenvolvendo, é um processo. Eu me lembro, olha só, eu passei a ter o hábito da leitura por causa da Bíblia. Eu me converti, senti o amor tão grande, comecei, eu lia a Bíblia em um ano três vezes. Eu lia muito, nessa época adolescente, trabalhava numa banca de jornal. Então, além de ler o jornal todo, eu lia a Bíblia. Então, a grande questão é, se você ama Jesus, você sente a necessidade de buscá-lo em oração e sente necessidade de você se alimentar da palavra. A grande problema é que todo mundo acha que tem que ler a Bíblia toda, de uma hora para outra. Não, espera aí, porções pequenas, começa devagarzinho, um versículo. Tem um método interessante que eu gosto de, como ler a palavra. Você pega um versículo, você transcreve aquele versículo com as suas palavras, e você ora a palavra, ora em cima daquele versículo, você fica o dia todo meditando sobre aquilo. É o início. É, até porque o processo de parto, né, demora nove meses. Você nasceu de novo, você está ali no processo de crescimento. Você tem tanta metodologia, você tem muita coisa. Hoje em dia, você lê versículo por dia, você lê a leitura da Bíblia em um ano. Pão diário. Existe uma Bíblia, né, que ela é... Sim, sim, sim. Ela é devocional mesmo. Eu acho que é maná, né, a Bíblia. Não tem várias. Mas uma perguntinha, existe diferença? Entre uma vida devocional e uma vida devota? O que vocês acham entre essas diferenças? Porque o devocional a gente sabe que é uma vida constante. E tem aquelas devoções específicas, isoladas. De repente, essa pergunta pode estar relacionada, de repente, a um católico, por exemplo, que tem as devoções dele específicas, em datas específicas, em momentos específicos. Mas tem crente que é devoto, por exemplo, somente ao culto público. E não tem uma devoção. Particular. Às vezes o cara é devoto, mas não vive um devocional, uma vida. Ele presta culto em determinados períodos, mas a vida dele não revela. Olha, eu acho que no dicionário, a especificação que dá para devoto é uma especificação para fora. E para devoção é para dentro. Do tipo que o devoto é aquele que externaliza uma devoção, o devoto é aquele que externaliza uma religiosidade, o devoto é aquele que externaliza... Que não necessariamente ele tem um... Isso aí. Então, o devoto é para fora. O devocional é algo para dentro. É algo no interior. Pessoal, né? É algo pessoal. É algo da intimidade. Devotar é você dedicar algo a alguma coisa. Você dedicar alguma coisa a algo. Você separar alguma coisa para dedicar aquilo ali, ser a serviço daquilo, ao cuidado daquilo. O devocional, como ele disse, é aquilo que você vai buscar de crescimento pessoal. Então, podemos dizer que devemos fazer o nosso devocional e sermos dedicados. Pronto, as duas coisas. Eu sempre digo, quando estão iniciando ou terminando o culto lá, em Petrana da Bença, o culto continua, né? A reunião acabou. Aquela devoção daquele período acabou, mas o culto... A comunhão com Deus. A comunhão com Deus, uma vida devocional permanece aonde você for. Você acorda já dando graças a Deus. Eu confesso que eu acho difícil, aí te digo, para mim, experiências minhas de evangelho, pode ser que exista alguém, alguém que nunca tem tempo específico, separado para Deus, dizer que o tempo todo passa o dia todo ligado com Deus. Eu acho que você, para estar uma vida devocional com Deus o dia todo, você tem que estar trazendo a memória, em algum momento você esteve com Ele. E quem esteve com Deus, você percebe. Quem esteve com a Palavra, você percebe. É nítido, você com o tempo, você vai... Quando abre a boca, quando se manifesta, quando tem reações em relação a situações, desafios e ameaças, é verdade. Por que resultados? Agora, isso que ele falou é um negócio certo. A gente faz isso, mas Deus está toda hora com a gente. O importante nisso tudo é que Deus está toda hora com a gente. Na devoção, nós nos enchemos de espírito, depois transbordamos. O que eu acho que nessa pergunta do devoto, que eu vejo, é aquele cara que dá e diz para os outros. Pô, dei para aquele cara ali e tal, quer mostrar que deu alguma coisa para aquela pessoa. Justamente. O devoto aí já é fanfarrão. Já se recebeu o seu galatão. Eu acho que nessa pergunta é mais um fanfarrão, justamente porque, como ele falou, tem muito cristão, crente, que talvez seja... Jesus tomba desses. Não, seja até mais devoto do que o católico. Porque o católico, ele está ali, sobe a escada da penha, quantas... 400 degraus ali, né? Mas tem um cara que também... Eu vou orar porque eu acho que eu vou... Eu vou orar agora, né? Eu vou orar porque eu vou... Deus vai me dar isso aqui agora, né? Eu vou dar esse dízimo, eu vou dar essa oferta porque eu vou receber isso aqui agora. Eu estou trocando com Deus. Essa parada de fanfarrão que eu estou falando aqui... Não sei. Ela tem base bíblica. Porque Jesus se refere, você vai no original, quer dizer justamente fanfarrão, quando ele fala daqueles, quando vocês foram fazer as boas obras, ou da esmola, da oferta, vocês tocam banda... Quando Jesus usa, você vai no original ali e ele está dizendo o seguinte, é que, literalmente, aqueles que contratavam bandas e faziam barulho, depois, ó, estou indo ofertar. Quer dizer, então, quando ele entra, fala para você ter intimidade e buscar um local... Agora, é importante a gente entender que essa devoção, ela gera fruto, a verdadeira devoção, né? Porque, às vezes, o cara é devoto, o cara presta lá o fundo dele, mas tem que dar fruto. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Cara, eu nunca vi alguém buscar a Deus e viver uma vida mais ou menos. Eu nunca vi alguém ter uma vida de devoção, uma vida de devocional, uma vida de oração. Buscar andar com Deus e viver uma vida... Eu já vi quem busca muito a Deus passar prova, passar luta, passar momentos de muita dificuldade, mas passar, não ficar sempre. Então, assim, agora também tem um outro lado da moeda, que nós não devemos ficar buscando a Deus só por aquilo que Ele pode dar. A gente tem que buscar a Deus com o coração sincero por aquilo que Ele é. Relacionamento. É, buscar Ele por relacionamento. E a maior recompensa na devoção é a própria Deus. Essa é a maior recompensa. Ele é a nossa recompensa. Quando você oferece uma vida devocional, a maior recompensa não é o que Ele pode fazer, exatamente. É o que Ele é. Essa comunhão com Deus que é o mais importante da devoção é a comunhão com Deus, é a sintonia, junto. Eu acredito que é um bom incentivo para quem está do outro lado nos assistindo. Não busque a Deus por aquilo que tem na mão dEle, mas busque a Ele pelo que Ele é, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele já te salvou. Agora eu vou. Já te curou, já te restaurou. Eu, particularmente, eu vou dizer... Pode ser alguém que ainda não tenha sido restaurado, né? Eu vou dizer da minha vida que eu tenho tido com Deus, cara. Tudo que eu faço para Deus, oferta, dízimo, qualquer outra coisa, eu faço por gratidão naquilo que Ele já fez. Eu, assim, eu, particularmente, eu nunca dei, por exemplo, uma oferta com um propósito. Tem gente que faz isso. E eu não sou contra. Eu até acredito que Deus recebe. Eu acredito em voto, eu acredito nisso. Mas, para a minha vida, eu, Bruno Fernandes... É gratidão. Tudo que eu faço, cara, é gratidão. Quando eu vou lá devolver, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado. Eu não te dou nada, da tua mão mesmo eu só devolvo. E o Senhor devocional também é um momento de gratidão. Paulo fala que tudo é santificado pelas ações de graça. Então, quando você dá graça, santifica, né? É, eu creio na oferta como devocional totalmente, mas creio também como algo que Deus nos permite ter expectativa de colheita. Você vai para Coríntios 9, fica claro ali que a oferta, ela é também uma semeadura onde Deus permite você ter uma expectativa de colheita. A oferta, ela tem que estar cercada de fé, de vontade própria, né? De voluntariedade, mas também de expectativa. Quando ele cita Hebreus, ele diz o seguinte, Deus é galado ao ardor do que eu busco, mas o texto ele completa diz assim, olha, não venha a Deus sem esperar nada dele, não. O texto fala isso. Aqueles que o buscam, creiam que ele existe e que é galado ao ardor. Então, Deus espera que nós o busquemos com expectativa de sermos abençoados. Então, a devocional também é uma semente. É, tá... É uma regra que Deus criou na vida, né? Não é só o real, é a vida. Se não podemos buscar por interesse, também não podemos abrir mão dessa expectativa que revela a fé. É, isso são duas palavras diferentes. Uma palavra é interesse, outra palavra é expectativa. É verdade, é. Vamos pro break, vamos pensar pro break. Vai ter mais um bloco, tem mais um bloco. Eu vou passar pra você. Você que tá aí, não saia. Tem mais um bloco, hein? Não sai daí porque Antenados volta já, já. Maravilha, estamos aqui pro quarto e último bloco do Antenados na Geral. Quando eu ia entrar pro outro bloco, o pastor Juca ia falar, mas eu acabei rabeirando ele, né? Entrei na onda dele aqui, mas vou deixar ele terminar a fala. Entrar na onda? É rabeirar entrar na onda. Papo de surpresa, né? É, papo de surpresa. Não, o que eu queria falar é que ele comentou sobre a vida da pessoa. E a gente tem que deixar bem claro que o cara não é feliz só porque tem dinheiro, né? Porque as pessoas, assim, olham, né? Falam, a gente tá no debate ali, mas não é por causa disso. O que ele quis dizer também, porque eu entendi isso, é que existe a parte emocional legal, aquela pessoa tem a parte, tem paz dentro de casa. Tem uma família restaurada, um casamento restaurado, né? Tem o prazer de chegar em casa, né? Na hora que você sai, você sabe que alguém tá te recebendo bem em casa, né? Tem muitos pais, muitas pessoas que não... É um tormento pra chegar em casa. Vou chegar em casa, vai ter confusão. Então, a pessoa não precisa ter dinheiro pra ter... Inclusive, vários evangélicos, né? É justamente pra ter a satisfação de ter Cristo, né? Isso é uma benção na vida. Não é uma benção. É uma das maiores recompensas. A parte financeira é... É consequência. É consequência. É importante também. É importante, mas o mais importante é você ter a paz. As igrejas antigamente, até hoje, né? Estimulavam sempre o devocional com a família, inicialmente. Ensinando a criança a ler a Bíblia, a orar. Isso é uma prática que se todos foram crentes, né? O pai, mãe e filhos, uma vez por semana, pelo menos, não vou dizer todo dia, pelo menos reunir com a família. Uma criança lê um versículozinho, o outro canta. Isso vai ajudando a ter uma devocional familiar que vai reforçar a sua individual também. Falando dessa recompensa aí, até o pastor Juca pegou, tocou num ponto bom da paz, da recompensa da paz, não necessariamente material. Que teve uma vez um membro lá da igreja que falou, pô, meu pai, ele não tem ambição por crescer, ele não conquista as coisas, ele não quer trabalhar, ele só vive na vidinha dele lá assim, se contenta com aquilo, só tem a paz. Eu falei, só tem a paz? Na verdade, ele tem tudo que o homem precisa, né? E o restante é extra. Às vezes, ele que está se perturbando, querendo ouro e prata, sem paz, e o pai dele lá está mais perto de Deus, porque está descansado, contente, não tem ambição material, mas está em paz. É a recompensa que Deus tem para a vida do homem, na relação com ele, é desfrutar dessa paz, né? Ainda mais nesse mundo de hoje tão corrido. Vamos lá, pastores, mais uma, então, uma última pergunta aqui. Qual a importância do devocional na caminhada cristã? Quais são as consequências práticas que o devocional vai gerar na vida do cristão? O que você acha que um cristão que vive com uma vida boa, devocional, que tipo de bênção que ele pode desfrutar? Bom, a Efésio vai dizer que a palavra é escudo, é capacete, é calçado. Paulo escreve isso. Então, se você não tem a prática de ler a Bíblia, de procurar a palavra, você está mais exposto. Vulnerável, exatamente. Vulnerável. Segundo, não tem como amadurecer se você não criar uma vida devocional de compromisso com a palavra, porque não é só o que você conhece da palavra, é o que você aplica. A Bíblia, ela é uma verdade prática na sua vida quando você pratica. A Bíblia é uma verdade divina, você crendo nela ou não, mas ela vai ter eficácia na sua vida à medida que você conhece e pratica, aí ela tem uma experiência pessoal com você. Então, eu acho que a primeira coisa que tem, blindagem da palavra. O Evangelho é proteção para a nossa mente. É através do conhecimento da palavra que você vai proteger a sua mente dos ataques das guerras espirituais. E depois você precisa de vida com Deus e Bíblia para amadurecer e crescer. Não ficar sempre menino, né? Sempre menino. Paulo fala sobre isso. Então, você tem instâncias. Eu era menino e falava com menino agora. Tanto é que tem texto que você lê hoje na Bíblia, você não consegue entender. Quer ver um negócio? Coisa simples aqui, que o povo não tem a obrigação de saber. Ah, ensina o menino no caminho que se deve andar e não se desviará dele. Aí aplicam isso à salvação. E não é. Você vai para o original, você vai para o texto, ali está falando de um ofício profissional. Não está falando nada de salvação ali. Até gostaria que fosse, mas esse texto não se refere à salvação. Se refere a um ofício. O pai ensinar o seu ofício, que era costume da época, o pai ensinar o filho no mesmo ofício dele. E tem vários textos bíblicos. Lógico que tem quem está começando no devocional, não é obrigado a se aprofundar nesse sentido. Mas à medida que ele vai crescendo, que ele vai acompanhando, escola dominical, daqui a pouco, se tiver uma chamada ministerial, quiser estudar teologia ou quiser crescer, ele vai ter essa oportunidade. Então, vida devocional tem essa função. Maturidade espiritual e proteção, blindagem da sua caminhada. É, eu queria falar que é comunhão e o Salmo 119, 105 fala que Lâmpada para os meus pés é a tua palavra ilustre para o meu caminho. Então, através da palavra de Deus, ela nos guia e nos faz tomar decisões menos erradas, mais acertadas diante de Deus. Porque toda a nossa vida nós teremos que tomar decisão enquanto crescemos. Cada vez que crescemos mais, mais decisões temos que tomar. E se nós não tivermos ligado com Deus, com a sua palavra em oração, a gente tomar decisão mais errada. Então, uma prática é você procurar memorizar, não precisa decorar, mas memorizar alguns textos, alguns versículos da Bíblia que vão servir de você e Deus vai falar com você no momento certo, na hora que você tiver que tomar a decisão. É, tu fica mais sensível a Deus, cara. O Espírito Santo só faz lembrar aquilo que você pesquisou e conheceu, né? O Espírito Santo não dá cola. O Espírito Santo não dá cola, ele faz lembrar, pô. O que eu acho, assim, que eu percebo também e vivo isso, eu tenho temor a Deus, quanto mais eu estou com o devocional, eu tenho temor a Deus. Eu não tenho medo. Medo é de Satanás, eu tenho temor a Deus. É totalmente diferente, né? Então... Porque Satanás tem temor, medo de Deus. Justamente. O nosso temor é reverencial, é como uma espécie de reverência. Justamente, quando faz ter medo de Deus, aí já não é Deus que está agindo, né? O inimigo que está agindo na nossa vida. Então a pessoa não está buscando a Deus, está cheia de pecado. Justamente. É ficar com medo, ficar fugindo, não quer. É, e a gente, e o devocional, e tudo isso que ele falou, né? É blindagem, proteção, né? E nos ensina a ter temor a Deus, realmente, né? Porque é importante ter temor a Deus. É o respeito, né? Respeito. E o temor faz com que eu não erre, né? R menos, né? Porque a gente está toda hora errando, R menos, desvie do caminho, né? Santifica a gente, né? Justamente. O devocional santifica. Ó, são tantas as bênçãos do devocional aqui, que vai dar mais um programa só para a gente falar disso. Uma das que eu tenho vivido muito na minha vida é discernimento espiritual. Cara, quando você busca a Deus, quando você tem uma vida devocional, uma vida com Deus, você não fica enganado, mano. Você sabe as coisas, você consegue, o Espírito Santo te avisa, você vê coisas que você falou, opa, isso aí não está na palavra, tem nada a ver com Deus e com o Evangelho, isso aí. Você olha situações que você vê assim, pô, isso é maldade. Você consegue, é aquilo que, é aquilo, aquela situação que aconteceu no Império Babilônico, quando a Bíblia diz que o rei estava fazendo uma festa maligna e tal, e aí apareceu uma mão, um dedo escreveu, menimene, tekelparzin, aí o rei chamou os sábios e falou assim, alguém pode interpretar o que está escrito aí? Alguém sabe discernir o que está escrito aí? Aí ninguém conseguia, aí chamaram o Daniel. Quando o Daniel olhou, ele conseguiu discernir, porque ele conversava três vezes ao dia com quem escreveu. Então, quando você tem uma vida de busca, você consegue discernir as coisas, tanto aquilo que é de Deus, como aquilo que não é de Deus. Porque muitas vezes o mal vem disfarçado de bem. Quando você tem uma vida com Deus, o Espírito Santo não te deixa enganado. Quando você tem um conhecimento da palavra, é lógico que nem sempre, não são outras as vezes que o Espírito Santo vai dizer algo com você, mas na maioria das vezes você vai pegar a situação e vai peneirar ela na palavra. É, tu percebe. E aí você discerne, opa, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui dá pra mim, isso aqui não dá pra mim. Lá eu boto a mão, lá eu não posso. Então, acredito que uma das bênçãos também do devocional é essa de discernimento. Discernimento. E o universo vai conspirar ao teu favor, Deus vai conspirar. As bênçãos dele vão correr atrás de você, né, nascer em vários sentidos, né. Eu percebi isso, quando você tá perto de Deus, surge as coisas pra você assim, né. Mesmo na hora da dificuldade, Deus mostra, né, uma luz, o caminho, você vai por ali, às vezes sem saber direito o que é, mas sabe, não, Deus tá me direcionando por ali, é por ali que eu vou. E nada impede você passar problemas. Só que, né, em meio aos problemas, você vai poder dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, eu me alegrarei. Verdade. O Deus da minha salvação, né. Isso que é importante. Então, consequência, tem um minutinho só, pra deixar aí dez segundinhos de cada um. Qual é a palavra que a gente pode deixar aí pro nosso telespectador? Comece devagar, comece com as suas forças, faça o que tiver a seu alcance, mas tenha uma vida devocional com Deus, que você vai colher todas essas bênçãos. Boa. Persistência, né. Persista, insista pela fé e Deus vai te abençoar. Busque o Senhor de todo o seu coração e já foi falado aqui, irmão, vai, dobra o teu joelho, fecha a tua porta e vai. Eu queria, eu tô lendo aqui, preste atenção, enquanto o preparo para a tarefa, eu o farei invencível como uma fortaleza, firme como uma coluna de ferro, sólido como uma muralha. A palavra de Deus é isso, né. Tudo que nós falamos aqui, a gente vai ser sólido como uma muralha, né, vai ser protegido, as bênçãos cairão, né. Pastores, eu quero agradecer muito aí a presença de vocês, foi uma bênção, hein. Tenho certeza que você também foi muitíssimo abençoado, recebeu aí a palavra de Deus do seu coração. Aguardo vocês na próxima, um beijo grande e até mais. Te trará solução Vida nova Quer te dar Te dar Alegria No olhar Sua fé Renovará Plena paz Então terás Sim, exalte Tchau 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 Tchau